O César Canta Cerrado está aqui com o Adriel Vinícius, que é participante da edição de 2017 do Festival Canta Cerrado, com a música Ser Profundo Dói. E também com o Diego Madureira, que é da equipe do Canta Cerrado. Leão, bem-vindo ao Festival Canta Cerrado. Para a gente poder começar, fala um pouquinho sobre o seu projeto do Ecital, se ele trouxe alguma característica para a sua música e o seu envolvimento na cultura. O Ecital, a primeira coisa que ele me fez foi escutar. Eu acho que isso é fundamental para qualquer músico. Eu escutei expressão de bailarinos, minha esposa é bailarina, a gente tem esse trabalho que é um trabalho interartístico, que a gente mistura dança, performance, teatro e música. Então, a primeira coisa foi escutar, perceber o valor de outras artes. Isso para a música foi fundamental. Não tem como não dizer isso. Trouxe um sentimento para você a mais, para essa questão da música. É, se você se acostuma a escutar, você pode dizer melhor. Eu acredito nisso, sabe? Então, o Ecital me fez escutar a expressão do bailarino. Ver e entender um pouquinho melhor sobre o que ele faz. A gente trabalha, tem alguns espetáculos que a gente compôs já, né? E o último que a gente está fazendo, que é o que está agora em Catares para o Goiânia em cena, é o Cálice, que é em cima da música do Chico Buarque, né? E a gente está trabalhando toda a temática, então tem toda uma série de coisas. É um trabalho que eu tenho um coração muito apegado a ele. Para o festival, foram mais de 400 músicas inscritas e foram selecionadas 22 composições. Como é que você se sente nesse meio? E que é a primeira vez que você dá um festival para o Catares? É, na verdade, é a minha primeira vez que eu estou em um festival, né? Não é mesmo. Ah, como é que eu me sinto? Eu me sinto agraciado, né? Além de me sentir agraciado, eu sou surpreso, porque tem tanta gente boa, tanta gente boa em Goiânia. Isso prova que você está entre esses bons. Ah, isso prova que eu sou sortudo, eu também. Tem essas. Mas não existe sorte sem competência. Você não tem sentido. Ninguém fica num festival que tem muito critério, né? Então, você com certeza, a sua música está realmente entre as melhores, né? Então, vamos ouvir a música de Adel Vinicius, Ser Profundo Dói. Na rua dos sonhos despedaçados Eu sou o espelho onde a vida se esconde Às vezes se esconde, amarga e bela Às vezes se expande Eu sei que tem tanta coisa em jogo E às vezes o jogo bate na minha cara Embora a dor permaneça fechada Às vezes se expande É, eu nunca vou falar por mal É, o mundo espera a minha fé Nunca já me contradiz É, o mundo espera aí Na rua dos sonhos desencontrados Eu sou o menino que vai na frente Às vezes me dói ter essa coragem Às vezes me espanto E eu sei que jogar é parte do fogo Às vezes o fogo É uma coisa tão rara Esqueço a dor, permaneço na estrada E não desanimo É, eu nunca vou falar por mal É, o mundo espera a minha fé Nunca já me contradiz É, o mundo espera aí É, eu nunca vou falar por mal É, o mundo esperando essa fé Nunca já me contradiz O mundo espera aí Que eu só tô respirando fundo 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 Amém